Seguinte galera, pra quem não me conhece, eu sou o Hugo AJ, hoje estou aqui pra começar mais um vídeo E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Pessoal, antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você que for novo aqui no canal que se inscreva Deixe seu like, assenta aqui nos comentários ideias e sugestões para vídeos futuros, beleza? Lembrando que o like e a inscrição de vocês no canal é muito importante pro engajamento Então chega de enrolação e bora pro vídeo Bom, como o próprio vídeo diz, a gente vai fazer aqui um unboxing, um review, né? No caso desse controle do Gears of War 4 O jogo que saiu lá em 2016, que era exclusivo até então de Xbox e depois acabou migrando pro PC, tá? E fontes oficiais da Microsoft revelaram que ele vai chegar também para Playstation 5 Não sei se eles vão lançar todos, mas pelo menos o primeiro eu sei que já vai sair Então eu vou mostrar pra vocês aqui um unboxingzinho, que já não é mais unboxing, né? Porque o controle já é antigo, mas esse controle aqui eu comprei ele em 2017 Certo? Comprei no Mercado Livre na época Ele me custou nada mais, nada menos do que 400 reais Isso mesmo, na época em 2017, me custou 400 reais Hoje em dia é um item basicamente de colecionador muito difícil ou quase impossível de se achar Mas a gente também tem esse daqui, que já tem vídeo aqui no canal inclusive Do Xbox, esse verdinho aqui, muito bonito Carrega aí por indução magnética, né? Tem aqui a bateriazinha atrás, a gente coloca aqui na base de carregamento Que é essa daqui em parceria com a Razer, tá? E a gente não precisa usar pilha, beleza? A gente também consegue estar utilizando o cabo USB dele, né? USB, o modo de dizer USB, né? Mas dá pra gente colocar aqui e conectar direto no console ou no PC pra jogar com o cabo, tá? Mas eu prefiro jogar sem fio, então eu mantenho sempre a minha bateria carregada Mas beleza, esse não é o foco do vídeo O foco do vídeo é esse cara aqui Ah, também tem esse daqui, que é o controle do Xbox One original, né? O pretão, ó, isso mesmo Esse daqui é bem antigo, esse controle aqui é de 2014, muito velho E embora ele esteja um pouco duro, né? Os gatilhos aí zoados aqui, sei lá, bem durão Ainda assim ele funciona Mas beleza, vamos chegar de enrolação aqui Vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui é a caixa então Aqui é a traseira, ó Vou provar aqui mais perto Se alguém tiver interesse em ler aí é só pausar o vídeo Certo? E lembrando que esse daqui então É pra Xbox One e Windows Mas é claro que serve no Xbox Series, tá? Ele tem compatibilidade aí, como a gente bem sabe Que a Microsoft meio que linkou tudo que ela podia Do Xbox One na nova geração Beleza? Mas essa daqui então é a caixa dele As laterais e a traseira E ele tem aqui o negocinho aqui em cima Que era, acho que onde ele ficava preso na loja Abriu a caixa Bom, tivemos um pequeno erro técnico aí A caixa abriu Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês então Ele veio com esse manualzinho aqui em chinês Que não dá pra entender bolhufas nenhuma, né? Mas ok Ele veio também com esse folderzinho aqui, ó Vou mostrar aqui pra quem quiser ler Bem legal Olha só Nossa, esse controle azul aqui é muito bonito Queria muito ter esse Acho mais bonito que esse vermelho aqui Bem mais bonito do que esse vermelho Mas infelizmente Na época eu não achei pra comprar Mas enfim Vou abrir a caixa aqui pra vocês Dentro aqui Ó, como vocês podem ver Não tem nada de mais E aqui é o magnífico controle Como ele é um controle, galera Lá de 2017 É claro que a borrachinha aqui do analógico Ela desgastou com o tempo, né? Infelizmente, essa borracha aqui, ó Essa borracha aqui Ela desgastou, ó Tá vendo? Pode ver que esse aqui, ó Nas laterais nem tem mais, ó Vou ficar melhor pra vocês Nas laterais nem tem mais Tudo comido Já esse aqui tem Porque esse controle aqui é novo Ele tem um ano esse controle Já esse aqui que é de 2017 Foi muito utilizado Muito mesmo Infelizmente desgastou Aí o meu primeiro Acabou colocando Essa borrachinha aqui do Call of Duty Mas eu vou ver se eu compro No Mercado Livre em algum lugar Alguma do Years of War Pra combinar aí com o controle Beleza? Mas aqui os botões Eles não ficaram desgastados, tá? Eles realmente são Meio apagados assim Infelizmente Mas ó Olha a arte do controle Olha o detalhe As engrenagens de guerra Aqui ele é preto Igual aquele ali O wireless Também tem a entrada aí Normalzinha de Cabo de Android Né? Aqui atrás tem uma Engrenagenzinha do Gears Ó Tá vendo? Que legal E aqui vem escrito Xbox Normal Nada demais Só pra mostrar pra vocês Olha que bacana Certo? Normal galera É um controle de Xbox Bem comum Vou ligar aqui Pra mostrar pra vocês Ele acende em branco Como qualquer controle de Xbox Já tá sincronizado Com o meu One X aqui Beleza? A gente tá usando As pilhas nele Tá? Tô usando as pilhas da Philips Recarregáveis aí E essa daqui É a tampinha aí Que protege as pilhas Vocês podem ver Nada demais Bem simples do outro controle O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo com esse controle Fora o analógico Tá um pouco gasto, né? Que foi bem utilizado Tá um pouquinho duro aqui também Não muito igual desse outro Mas Ainda assim tá um pouquinho Os gatilhos Tão um pouquinho Sei lá Parece que tá enterrado O A Ele tá um pouquinho Enterrado também De tanto apertar Acabou zoando aí Mas os demais comandos Estão ok Certo? Na caixa E aqui é onde que ele vem Mostrando pra vocês Ó Esse aqui é o Xbox Ele veio aqui Ele veio com as pilhas Quando ele veio Lá em 2017 Aí aqui ó A gente tira isso É onde vem o folderzinho E os manuais Aqui tem mais um manual Que parece um livro O tamanho desse manual Aqui galera Microsoft Gigante Falando um pouquinho Sobre o controle Enfim, né? Não sei porque é um livro Desse tamanho Mas ok Olha lá Esse aqui é o manual Dele aí Certo? E vem mais um guia aqui Mais um manualzinho De como a gente consegue Utilizar No Xbox One Ou no PC Beleza? Olha lá É um guiazinho rápido Aí mostrando Como que funciona Como que faz aí Pra configurar Etc, etc Beleza? E aqui dentro Não tem mais nada Basicamente isso Esse aqui é o nosso controle Certo? É Mais um detalhe também Que na época Junto com esse controle Aqui em 2017 Eu comprei esse aparelho Wireless Da Microsoft, tá? Que a gente consegue aí Tá jogando no PC Sem fio É só espetar Na sua USB Que é esse carinha aqui Ele parece um pendrive Ele parece não, né? Ele é basicamente um pendrive Porém ele tem um botãozinho aqui, ó Que a gente consegue sincronizar Que é idêntico O do Xbox A gente espeta E segura aqui E segura o do controle Para sincronizar ambos E a gente consegue jogar aí Sem fio Beleza? Consegui jogar o controle Sem fio Ele acende uma luzinha branca aqui Deixa eu ver se eu consigo focar Pra vocês Mas ele acende uma luzinha branca aqui, ó Tá vendo? Tem esse furinho E ele fica branco Que nem o do Xbox aqui Quando a gente linka O controle Com o adaptador wireless Ele acende essa bolinha branca Beleza? É basicamente isso Na época eu paguei R$170 Inclusive eu falo sobre ele também Aqui Quando eu fiz o unboxing desse controle Mas é esse daí, galera Esse daqui então É o unboxing aí Do nosso controle Do Gears of War 4 Que já não é mais unboxing, né? Porque Infelizmente Já é antigo, né? 2017 Como eu disse pra vocês Porém, galera Se a gente for pesquisar esse controle A gente nem acha mais Ou se a gente achar Ó, vou mostrar pra vocês Pesquisei aqui no Google E por ironia do destino A gente acabou achando um aqui Num site Que talvez eu ache Que não seja tão confiável Mas tá em promoção R$500 Bom, o preço não mudou muito Do quanto a gente pagou Lá em 2017 É o mesmo controle Tá? Aqui a coloração dele É um pouco mais fosca Do que na imagem, tá? Porque eu também achei Que ele fosse ficar Bem vermelhão assim Mas não fica Ele é um pouquinho mais fosco Igual a que vocês estão vendo Beleza? Mas ali na imagem Parece que ele é bem mais Sei lá Mais intenso Mais brilhante Mas não Ele é assim mesmo Normal Produtor original Licenciado da Microsoft Inclusive Quando você faz O link dele Com o seu Xbox Aparece uma atualização Pra ver se realmente Ele é um controle autêntico Porque recentemente A Microsoft acabou Abolindo Banindo os controles Falsos Controles paraguais Que não são licenciados Então se não for Um controle original Você não consegue Linkar com o seu Xbox Seja ele One Series Enfim Beleza? E acredito também Que isso sirva Pra esse adaptador original Da Microsoft Acredito que ele Não vai linkar Se o controle Não for original Mas Não cheguei a testar Porque todos os meus Controles são originais Então eu não sei dizer Pra vocês Mas esse daí Mais ou menos Essa faixa de preço Já cheguei a achar Esse controle aqui Inclusive Bem mais caro Do que isso Já achei por 600 reais Então assim É absurdo né Já aquele azul A gente nem vê Né Ele por aqui ó Pode ver ó Nem tem mais pra vender Não Tem o do Gear 5 Mas olha o preço Tá maluco 177 reais No controle Muita coisa Só por ele ser bonito Porém no mercado livre ó 500 conto É pra entender Quem sabe no dia A gente não compra aí Pra fazer um novo unboxing Pro canal Mas é isso daí pessoal Queria mostrar pra vocês Aí um pouquinho Do controle Então A gente vai dar Uma restaurada nele Tem um lugarzinho Aqui na minha cidade Que restaura controle Vou ver se a gente consegue Comprar umas borrachas Pelo menos Do Gears of War Pra trocar essas daqui Dar uma arrumada Nesse ar Que tá ruim pra caramba E abrir ele Ver se tem mais Alguma coisinha aí Pra restaurar O cara vai me dizer Beleza Bom pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Então as pequenas diferenças Do controle do Xbox Series S e X Pros controles do Xbox One One S e One X Beleza Então a primeira coisa Que a gente pode notar aqui É que os controles do Xbox One Não tem Esse negocinho aqui Eu acredito que seja um menuzinho Outra coisa que mudou também Foi aqui né Os botõezinhos Pro jogo de luta né As setinhas aqui No caso aqui ó Tá vendo É diferente ó Agora parece que elas Estão grudadas né Não são mais Entre aspas Separadas Iguais eram aqui No controle do Xbox One Pode ver ó Tá vendo Bem diferente Olha só Mas de resto Analógico Enfim os botões É tudo Mesma coisa Até aqui ó Pra sincronizar Acho que acredito Que tenha mudado um pouquinho Essa entrada aqui Acho que ficou uma Entradinha um pouco Diferente ó Tá vendo Essa daqui era um pouquinho Menor Era de carregador de Android Sem seu tipo C Aquele outro Mas obviamente Que é diferente Outra coisa também Que mudou Foi que agora Ó pode ver No controle do Xbox Original Não tinha entrada Pra fone de ouvido Aí depois Eles atualizaram Pode ver que Nesse daqui Eles colocaram E nesse daqui Também tem Ó eles mantiveram Tá Os controles De nova geração Então quem puder Já se inscreve no canal Deixa seu like Aceita aqui nos comentários Ideias e sugestões Para vídeos futuros Deixei também Se você gostou Se você não gostou Do vídeo O que pode melhorar O que a gente pode Estar trazendo Beleza Então um abraço Pra quem quer Um beijo pra quem não quer É nóis Valeu e fui Até o próximo vídeo Tchau